Hoje estou aqui ao lado do João Batista, ele é chefe da Siretran aqui de Rolim de Moura e vai falar a respeito desse trabalho que eles estão realizando aqui na Avenida 25 de Agosto aqui na região central de Rolim de Moura. Que tipo de trabalho é esse específico aqui, João Batista? Bom dia, Edu. Bom dia, telespectadores. Estamos aqui hoje no Detran de Rolim de Moura e alguns servidores da equipe de algumas cidades vizinhas também, dando um apoio juntamente com o CONTRAN, Secretaria Municipal de Trânsito. Estamos fazendo um trabalho hoje aqui em alusão ao Dia Mundial de Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito. Todo terceiro domingo de novembro, várias repartições de fiscalização do Brasil todo ele faz um trabalho voltado para esse dia, que consiste em conscientizar os condutores de veículos automotores quanto a essas vítimas que morreram, que foram as vítimas do trânsito. Infelizmente, o trânsito hoje tem que ser tratado, sim, como uma questão de saúde pública devido ao elevado número de acidentes. Aqui em Rolim de Moura não é diferente. A gente está vendo aí nos últimos dias, mais de cinco acidentes de trânsito por dia. E a gente, como nós, como o Detran, o governador do estado de Rondônia, o diretor do Detran tem pedido muito que todas as ciretrans do estado intensifiquem a educação de trânsito em primeiro lugar, depois também a fiscalização de trânsito como forma de redução de acidentes nos municípios. João, com relação à questão específica hoje aqui dessa blitz, é uma blitz educativa, né? Uma blitz onde estão orientando. Que tipo de orientações são passadas para os condutores? Isso, aqui hoje é uma blitz de caráter educativo, né? São informações, além de falar sobre esse dia mundial em memória às vítimas, orientado também aos condutores, quesitos básicos. Usar o cinto de segurança, usar a devida sinalização do veículo, respeito à faixa de pedestres e outros quesitos básicos mesmo, questão de obedecer as placas, a placa de pare. Hoje tem sido um fator fundamental e relevante para que o acidente de trânsito aconteça, as pessoas não obedecer a placa de pare. Tanto é que já está aí nas estatísticas, temos estatísticas da corporação de bombeiros aqui, só esse ano são mais de 500, quase 600 acidentes de trânsito aí e 90% deles colisão transversal. Ou seja, alguém ali desrespeitou uma placa de pare ou uma placa de segurança. Correto, os acidentes acontecem principalmente em vias que a gente percebe, até pelos materiais de reportagem que nós fazemos, são bem sinalizadas. Tem uma sinalização vertical, horizontal, placas de pare, redutores de velocidade, mesmo assim acontecem acidentes nessas vias. Isso mesmo, infelizmente, a questão, a falha humana, né? Ela tem sido hoje relevante para que aconteça o acidente. Então, nós como órgão fiscalizador e educador também repassamos aí a sociedade orientações no sentido de todo mundo, a gente sabe que todo mundo precisa ir para algum lugar, levar um filho na escola, sair para o trabalho, todo mundo tem horário. Então, gente, o que a gente pede para vocês é um pouco mais de paciência, de calma e vamos programar sair um pouquinho mais cedo da nossa residência que a gente vai ter uma tranquilidade maior aí para chegar no nosso destino e com segurança. João Batista, uma outra coisa também que, é claro, a gente, vocês estão fazendo, dando foco, dando ênfase nas vítimas fatais, pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito, mas, além disso, também existem aqueles sequelados, né? Aqueles que, de repente, estão com sequelas até permanentes por causa de acidentes de trânsito que acontecem diariamente nas cidades. Isso mesmo, Edu, é triste, é o dado que eu trouxe aqui no mundo, no planeta Terra, a gente tem aí cerca de 1 milhão e 300 milhões de mortes por ano decorrente do trânsito e são 50 milhões de feridos que ficam sequelados, escoriações, alguma coisa. No Brasil, são 33 mil mortes todos os anos no trânsito e 240 mil pessoas que ficam inválidas ou com fraturas, que têm que passar por cirurgia. Aí fica ali e acaba atrapalhando ali a questão de saúde pública. Fica numa fila, esperando a cirurgia, atrapalhando até mesmo a questão de outras pessoas e outras doenças, inclusive, que estão ali para ser tratadas e, infelizmente, o acidente de trânsito vem para estar fazendo essa estatística, infelizmente. Engrossar ali o atendimento nos hospitais, né? Exatamente. João Batista, então assim, eu quero aproveitar agora, nesse momento, você faz um... não um convite, mas aproveitar esse dia de combate, que vai ser no domingo, inclusive, o dia alusivo é no domingo, no próximo domingo, dia 20, né? Mas hoje, dia 18, vocês já estão antecedendo. Fazer uma orientação para que as pessoas que estão te assistindo agora possam entender a importância desse dia alusivo, né? É, isso mesmo, pessoal. O Rolim de Moura é um dado muito importante e infeliz, que eu vou passar agora, muita gente, às vezes, não sabe. Mas nós estamos perdendo aí, só aqui em Rolim de Moura, 20, 19 e 21 pessoas por ano, vítimas de acidente de trânsito. Todas essas pessoas, a gente tem dado aí 19, 20, 21 e 22. 22 não saiu ainda, mas vai ser essa faixa também. É, cerca de 20, 21 pessoas morrendo no trânsito de Rolim de Moura todos os anos. Aí alguém fala, ah, mas é o poder público que não age. Não, gente. Infelizmente, não é. Nós estamos aqui com vias, né? Igual você mesmo disse, Edu. Praticamente as vias sinalizadas, as placas de sinalização ali. Mas o fator humano, ele tem contribuído para que aconteça esse acidente e até fatal. Questões básicas. Nós estamos aqui repassando questões básicas. Uso de cinto de segurança salva a vida. O uso adequado do capacete afivelado salva a vida. Entendeu? Respeitar a faixa de pedestre, respeitar o próximo. Gente, vamos ter respeito com o próximo. Ele precisa da faixa de pedestre. Nós também, que somos condutores, por um momento somos pedestres também. Então vamos respeitar o próximo. Amor ao próximo. Tendo isso, já é um grande passo, um grande avanço aí para a redução desses índices. Obrigado, João Batista, chefe da Ciretran aqui de Rolim de Moura. Trazendo informações a respeito dessa blitz, é blitz educativo. Trazendo informações importantes para você, condutor, e não só condutor, mas pedestre. Criar uma conscientização com respeito ao trânsito nas cidades. Com imagens de John Fungioca e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.